Agora o equipamento do Eloir, meu amigo Eloir, lá de Itapejara do Oeste, Paraná Vou fazer aquele teste de áudio Beleza Show Show O Eloy está reclamando que o rádio está com pouco áudio Então vamos fazer aquele teste que a gente faz aqui Normalmente, áudio aberto, tudo aberto Vamos mudar isso aqui para a carga fantasma Para não dizer assim Ah, ele fez diferente nesse Ah, meu Deus, que luta Pera aí Isso que é interessante O colega escolher um serviço mais completo Porque ele fica top Aí está desligado Vamos configurar outro rádio aqui Ó, como a gente está acostumado a ver Meio dia Meio dia Bonitinho, meio dia Cadê o áudio? Alô Oi, oi Alô, alô Alô, alô Testando, testando Afastou, acabou O que a gente vai fazer aqui É colocar o áudio extremo Como vocês estão acostumados a ver Fazer a automatização do sistema E fazer uma revisão geral Tudo sujo Equipamento pronto Parafusos de inox Ventilação automatizada Vamos ao nosso teste de áudio Alô Oi, oi Tá vendo? Não se compara Olha ali onde é que está o áudio Está no 20 Vamos pôr no talo Alô Oi, oi Detalhe muito importante Deixa eu afastar a câmera aqui Pera aí Alô Oi, oi Olha a potência do áudio Alô Teste 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 De onde você falar Num ambiente Acho que num raio de um metro O tanto que der para esticar seu braço O microfone vai captar numa boa E essa lógica é perfeita Porque você pode estar com a mão No volante do seu caminhão Com o microfone junto Você não tem que estar com o microfone colado na boca Você está com o microfone aqui colado na boca Se você for pego Dirigindo com o microfone Nessa posição É a mesma coisa que uma multa de celular Além de Com a mão no volante É muito mais seguro Entendeu? Então meu jovem O áudio mais forte Ele é seguro Ele é bom para o trânsito E ele é bom para você Acionou o microfone Deixa eu desligar o outro rádio Porque está realmente Pegando pesado Está muito forte Acionou o microfone Aciona a ventilação Está vendo? E sim em qualquer modo Para você que quer preparar O seu equipamento mais antigo Alemão Eu tenho aqui um Hanover Versão 3 Versão 5 Não tem problema não Dá para a gente preparar E fica igualzinho Esse rádio aqui Está bom? Ah eu tenho um Aquari RP80 Versão mais antiga Dá para preparar também Pode ficar tranquilo Agora eu vou te mostrar Que o seu rádio Mesmo com a potência aberta E o áudio todo aberto Ele não fica em zona de saturação Quer ver? Alô Testando 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 Vou te mostrar aqui Afastar um pouco a câmera Pegar aqui no tripézinho Alô Alô Testando 1, 2, 3 1, 2, 3 Alô Alô Testando 1, 2, 3 1, 2, 3 Colando a boca no microfone Eu posso falar daqui Eu posso falar daqui Você pode notar ali Que a senoidal não muda Alô Alô Testando De cá De cá Ou seja Alô Alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Está vendo aí o rendimento Do seu rádio Como que é bom Vamos supor que você Queira utilizar Amplificador linear No seu rádio E o linear Tem uma entrada Muito baixa O que você vai fazer? Vai pegar a potência Vai colocar no mínimo E você vai notar Que ele vai transmitir Com 10 watts No modo SSB Alô 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 Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olá Frequência Alô 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 Testando 1, 2, 3 1, 2, 3 Certinho Está vendo? Agora se você abrir a potência do rádio Alô Alô Testando 1, 2, 3 1, 2, 3 Alô Alô Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô Alô Testando 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfeito Está vendo? 71 watts Eu acho particularmente Que você nunca vai precisar De utilizar um amplificador linear Agora tem uma coisa muito importante Se você tiver um QAP na sua cidade Vamos supor que você mora em uma cidade Que tem um montão de gente que fala no rádio Você vai usar a banda lateral Você não precisa modular com a potência aberta Vai abrir potência Só quando a propagação estiver aberta Entendeu? Ah, por que isso alemão? Rapaz Você não tem noção Como é que esse rádio está forte Pode parecer piada a gente fazer um teste de áudio ali no 12 Vamos fazer um teste, né? Matar a curiosidade, pessoal Meu afilhado, quando esteve aqui Eu fiz o rádio dele Ele falou assim Bota no 12 Esqueça nunca mais disso Pera aí Olha isso Que ignorância Vou dar um zoom Ó, microfone do lado Alô, alô, alô Ó Não é brinquedo não, ó Alô, alô Tá vendo? Tá de longe Um recado pra você que está enviando o seu rádio agora Durante a pandemia Você está concorrendo ao sorteio de um rádio novo no dia 25 do 12 deste ano Já sabe Quer fazer uma melhoria Uma boa De uma revisão Uma preparação no seu equipamento O momento é agora Pra você que está afim de fazer um serviço no seu rádio Esse vídeo aqui não é um vídeo de referência, tá? Como eu sempre falo Eu faço o vídeo para o proprietário do equipamento No caso O pessoal assiste os vídeos pra poder ver a sequência de antes e depois Pra ver como é que ficou Só que eu estou dizendo Nesse caso aqui É um caso atípico Porque esse rádio já tinha serviço Já tinha sido feito aqui o Power Mod e o Top Gun Só que ele não ficou satisfeito Ele queria mais Ele falou comigo Eu quero mais áudio Eu quero automatização Eu quero rádio cuspindo fogo Beleza Enviou o rádio Depois de uns meses Rádio chegou aqui E a gente procedeu com o serviço de melhoria O serviço mais completo Dessa vez ele decidiu aderir Então pra você que deseja fazer um serviço no seu rádio Eu vou deixar um link aqui debaixo do vídeo Então não adianta você assistir esse vídeo pelo WhatsApp Tem que assistir esse vídeo pelo YouTube Aí debaixo do vídeo do YouTube Vai ter um link O primeiro link é de um vídeo que eu fiz anterior a esse aqui De um Aquário RP80 Aí você vai ter a oportunidade de ver como que esses rádios são novos E como que eles ficam depois de preparados Aí você vai realmente ficar surpreso Nesse caso aqui É porque tinha um serviço Não era o serviço mais completo Agora fez o serviço mais completo Então deveria Por lógica Assistir o vídeo 1 Que foi feito há um tempo atrás E o vídeo 2 Que seria agora com os serviços mais completos Até porque não haviam esses parafusos de NOX Eu não fazia o serviço de automação E o Xtreme ainda estava em fase de adaptação para esse tipo de equipamento E coincidiu De tão logo iniciou a pandemia Eu começar a trabalhar com esses novos serviços E o pessoal realmente ficou satisfeito O feedback super positivo E todo mundo quer fazer esse serviço Eu tenho que fazer Então para você que tem o seu rádio Foi preparado por mim E você quer atualizar o serviço Envie a mensagem para mim Vamos atualizar o seu equipamento Deixar ele porreta E é isso aí meu querido O seu rádio está pronto Eu vou fazer um breve teste aqui Nos instrumentos Para mostrar para você como que ele ficou Mas de qualquer forma Vai ser mais um me representando por aí Fala aí meu amigo Para você que é pai Para você que é apaixonado na sua família Eu quero pedir a sua ajuda para o Instituto Bruno Que é o Centro de Apoio e Tratamento A Crianças com Múltipla Deficiência e Surdo-Cegueira Por conta da paralisia cerebral Dá uma força Ajuda com o quanto você puder Beleza? Elas são únicas Especiais Precisam de carinho e atenção Não veem Não ouvem E dependem de ajuda Elas podem nem saber disso Nós sabemos Você sabe Instituto Bruno De apoio a pessoas com paralisia cerebral e surdo-cegueira Ajude Doe oportunidade Aqui uns dias A gente está colocando uma antena top no QTH E com certeza a gente vai trocar O dedinho de prosa via éter Vamos aos testes Fazer a verificação então de consumo Deixa eu ligar o rádio aqui Beleza Amplitude modulada Falando ao microfone 4 amperes de potência Falando quase 8 amperes Agora modo SSB Olá frequência Alô alô testando Olá frequência Alô alô Picos de 17 amperes Com constantes de 13, 14 amperes Não é fraco não hein Vamos ver como é que está a demodulação da criança Olá 100 sobre 90 e tal Olá O bicho está nervoso Vamos ver como é que está a transmissão Um ali embaixo 25, 8, 5, 5 Dígito 20 Fazer um diretão aqui Banda A Banda B Banda C Banda D Banda E E banda F Sem emissão de espulhos Sem defeito Sem nada Rádio então os bicho Perfeito Descarrega o capacitor Vai carregar de novo Olha que espetáculo O AGC desse rádio é muito louco Gosto demais Vamos ver se o rádio está na frequência Certinho então Primeiro amplitude modulada Show de novo Deixa eu desligar o bip Perfeito Agora modo USB Perfeito Agora modo LSB Mais uma vez Perfeito Meu querido Seu equipamento está top Tenho certeza que vai me representar onde você estiver Tendo dúvida Entre em contato pelo WhatsApp O número está aqui na parte superior Envie a sua mensagem Que com certeza eu vou te responder Bacana? Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto